Bom, se tem uma coisa que eu gosto muito e eu tento trabalhar com o valor que eu tenho, é o áudio. O áudio é uma das coisas que eu posso dizer que é o principal aí pra quem faz vídeo aí, dependente da sua plataforma. E o áudio é que você vai transmitir aí a mensagem pra quem tá te ouvindo, então seu áudio precisa ser bom. E mesmo que eu não tenha tanto dinheiro assim pra investir em áudios profissionais, eu invisto o melhor possível com o valor que eu tenho. E pensando nisso, eu fui lá na Electrons Eletrônicos e peguei emprestado pra fazer um vídeo aqui pra vocês de um microfone que eu achei sinceramente bem interessante. A proposta dele, a qualidade de construção dele e também ele é um microfone de custo-benefício. Então pra você aí que quer fazer lives, quer fazer vídeos pro YouTube, talvez vai ser uma boa opção. Nós vamos fazer unboxing desse produto e eu vou testar aqui com vocês. E já deixa aí seu like, já se inscreve, a melhor parte do CD vai começar porque o Nikolas TV está no ar. E bom, agora eu vou passar aí pra câmera do meu celular, que é a minha câmera que eu tô usando como auxiliar, né, pra gente fazer aqui os unboxings. E vamos ver como que vai vir esse microfone. Eu vou ser sincero que eu só vi ele assim, a parte estrutural dele, não cheguei a testar, né, vai ser a primeira vez que eu estou testando esse microfone. E removendo a caixa ele vem bem protegido, ó, ele vem aqui atrás dele, nessa parte aqui de trás da embalagem, vem aqui um suporte. Ele vem com um tripézinho de mesa, que você tem como deixar ele direcionado, um tripézinho bem firme, bem bacana. Ao mesmo tempo ele é leve, ele é bom e leve. E aqui vem aqui o cabo, né, padrão, XLR, se eu não me engano é esse o nome, com a outra saídinha aqui, a P2. Qualquer coisa eu vou estar gravando mais de perto aí, se não estiver focado. E aqui nós temos mais uma proteção, ó, pra não deixar cair aqui o microfone, achei bem bacana, ó. Aí você tira aqui e aqui está o microfone em si. Ele, sinceramente, é bem leve, é uma construção aqui, o restante do corpo em plástico. Aqui que tem um metalzinho, um aço aqui, essa tela, né, pra fazer aqui a redução de ruídos. E aqui embaixo nós temos a parte aqui pra conectar o cabo. E aqui na frente nós temos um ajuste de volume, que eu acredito que seja da captação de áudio, que você tem como diminuir ou aumentar a amplitude do áudio. Acredito eu, o campo de captação, por assim dizer. Então agora eu vou montar aqui ele no tripézinho e nós vamos testar. E bom, devidamente instalado aqui, né. Ele é bem prático, bem simples de instalar, não tem mistério nenhum, é só ligar ali o cabo dele. E você pode ligar aí diretamente no seu notebook, ou se você tem uma placa de som, você pode ligar. Você pode realizar a gravação do áudio dele diretamente ali no programa de gravação do seu computador, que já vem nativo. Ou se caso você não tenha, você pode utilizar o OBS, que é no caso que eu estou utilizando agora. Mas vocês não estão ouvindo o áudio do microfone não, vocês estão ouvindo o áudio da minha câmera. No começo do vídeo era o meu BM800, agora é o áudio da minha câmera. E agora nós vamos passar aqui pro microfone aqui da marca Inova, que eu sinceramente achei bem legal. Embora que a construção dele seja plástico, que a maior parte aqui, o corpo ali do tripé é de plástico. Mas tem uma sustentabilidade muito, muito boa, ele fica bem firme, fica bem posicionado, fica bem direcionado. Eu estou numa distância de mais ou menos aqui uns dois palmos, três quase, dá quase três palmos assim de distância. E sinceramente eu achei muito, muito bom. Como eu falei pra vocês, eu estou utilizando o programa OBS pra fazer a gravação aqui do áudio. Mas eu não estou botando filtro nenhum. E também tem gente que me pergunta que filtro que eu boto às vezes no OBS quando eu gravo com OBS. Quando eu utilizo filtros, eu utilizo o filtro redução de ruído menos 39. É essa configuração que eu utilizo. Neste momento, não estou usando nenhum filtro. Não sei se ele está pegando aqui um pouco o som da ventoinha ou o som externo. Isso eu não cheguei a perceber. Eu testei aqui um pouquinho aqui no retorno e achei que ficou bem limpo, né? Pra conferir, ver se o cabo estava bem conectado. Eu sinceramente gostei, achei um áudio que é encorpado. Eu só não sei, claro, como é que é a redução, assim, em questão de sons mais externos. Se estiver passando algum carro na rua, alguma coisa assim. Se ele vai conseguir abafar. Mas eu gostei demais desse produto. Eu vou estar mostrando ele mais de perto. Vou estar falando mais um pouco aqui com vocês. Pra vocês conseguirem perceber bem a qualidade aqui desse produto. E também queria dizer pra vocês, se vocês são aqui do litoral norte ou frequentam aqui essas praias de vez em quando. Vale muito a pena você dar uma passada lá na Eletrons Eletrônicos. Que é uma loja muito, muito boa que foi lá que eu consegui pegar emprestado esse dispositivo aqui. A Eletrons Eletrônicos está sempre fortalecendo o canal. Então, muito, muito obrigado aí, Eletrons Eletrônicos. E se você é de fora do Rio Grande do Sul, não tem como ir até ali a loja. Vou deixar outro link aqui embaixo pra você conseguir adquirir também. E eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham do design desse microfone e da qualidade de som. Eu sinceramente gostei. Achei que é um áudio bacana pra fazer vídeos, narrações, poder gravar gameplays também. E fica mais... Mano, eu gostei. Resumidamente, eu ia tentar achar mais palavras, mas eu ia ficar só enrolando mesmo. Porque a palavra que define é eu gostei desse áudio. Eu gostei muito da qualidade, muito limpo. O cabo dele também é relativamente curto, mas, ao mesmo tempo, aqui, nesse meu caso aqui do meu setup, o meu USB, né, que eu ligo ali embaixo, ali o som, deu bem tranquilo. Dá pra me passar até ali pelo organizador de fio que eu tenho. Eu vou deixar aqui também, na tela, o comprimento aqui do cabo, que eu não cheguei a medir. Vou colocar aí na edição aí pra vocês, o tamanho do cabo. E, claro, o único ponto, né, que eu tenho, não vou dizer que contra, mas que é uma observação pra você ter cuidado, é pra não deixar ele cair, né? Como eu falei, ele tem o corpo predominantemente de plástico. Então, é bom só você ter cuidado com esse produto. No mais, é um produto muito, muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar esse like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E se você ficou com alguma dúvida em relação a esse produto, também deixa aí nos comentários. E não se esquece de mandar aí pro seu amiguinho aí, que tá precisando de um microfone novo, que quando ele vai te passar aquela cal nos jogos, o microfone está horrível. Porque esse aqui é muito bom. Então, recomenda aí pros seus amigos, compartilha com eles. E é nóis, tamo junto, te espero em um próximo vídeo. Fui!